Você existe e eu vou me entregar Tem uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Alô Jair, eu sou o Bardo, Jair, eu sou em Barciões E tudo no começo parecia um sonho, mas era real Quando o corpo os seus labios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai me esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Bora, meu parceiro Jônia Quando a loja toca o sonho, a montada A minha linda Bela 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 A minha linda Bela